Tá escurecendo, mas eu não posso deixar de mostrar o nosso trabalho, né, que às vezes a gente tem algumas correrias a fazer, mas o que a gente não pode deixar de fazer é molhar o nosso canteiro, né, porque precisa de água, nossas mudas precisam de água. Então agora são 6h49, 10h para 7h, 10h para 19h, né, e quero mostrar aqui para vocês, aguando aqui, acho que a água já está indo quase toda embora, olha lá, quase toda embora, mas tenho que mostrar para vocês aqui, já foi quase toda a água, pessoal, a água são o que nós estamos fazendo, porque nós estamos com muda nova, e olha aqui, olha lá, esse canteiro aqui é novo, com uns 8 dias aqui plantado, aqui já está essas mudas de alface que está para sair, coentro, está aqui, olha, coentro, está também aqui umas mudas de espinafre, aquela que o Popeye come, gente, aquela que o Popeye come fica forte, e então assim, tenho que aguar, porque o calor hoje foi imenso, né, depois do meio dia, esquentou muito, pessoal, eu sempre peço aí, que a gente tem muito conteúdo para mostrar para vocês, mas que vocês tenham que se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho de notificações, porque aqui o nosso trabalho não para, e faça a pergunta, o que vocês queiram saber? é sobre doença? Como molhar? Quantas vezes molhar? O que plantar? Quanto tempo demora? Pessoal, pergunte para o técnico agropecuário Atila Vilela, estou aqui para responder as suas perguntas, estou para solucionar as suas perguntas, se nós não soubermos, temos aí grandes pessoas aí, engenheiro agrônomo, que eu vou buscar informações para poder auxiliá-los, mas não podemos deixar de contemplar essa beleza aqui, que aqui sai, aqui o que nós plantamos, nós produzimos, então está aí pessoal, olha lá, top de linha, está aí as pessoas que eu fiz, com mangueira de jardim, pessoal, foi muito trabalho, e muita cuca no lance, então, devido aí, a esse grande trabalho, meu pensando, do meu tio negro velho, eu fiz essa irrigação, para mostrar para vocês, né, está aqui ó, a água está acabando, já está dando para escutar o barulho, está aqui ó, o lugar para ligar, a bomba escondida aqui, e, dois mil litros de água, pessoal, grande abraço, pé no mato, esterco, pergunta aí sobre o esterco, o que nós usamos, para deixar essas plantas aqui lindas, eu tenho certeza que você quer aprender, mas às vezes você tem vergonha de perguntar, chega o dedo aí, pergunta aí para Atila Vilela, técnico agropecuário, né, pequenos portes, formado em pequenos portes, o que você quer saber do pé no mato, tamo junto galera, um grande abraço.